Paísa, Deus te guardará e Deus te abençoará como esposa. Muitas vezes Deus vai falar contigo em sonhos para dirigir o vosso casamento. Camilo, Deus te abençoará. Deus vos guardará nos laços da vida. Deus vos guardará nos enganos da vida. E vocês vão chegar juntos em Jerusalém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos guie. E que o nome dele seja glorificado. E que Deus vos guardará nos enganos da vida. E que Deus vos guardará nos enganos da vida. E que Deus vos guardará nos enganos da vida. E que Deus vos guardará nos enganos da vida. E que Deus vos guardará nos enganos da vida.